Eu não poderia dar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fã de tarde Toda essa vontade de eu sei E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa a vontade, dar prioridade Tomar contem-me, deixar tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade, sinceridade, te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo contar Deixa tudo contar